Olá, meu nome é Cindy Anne, eu sou professora da Rede Municipal de Peró, vou trabalhar com vocês a disciplina de matemática e nossa aula de hoje é sobre ângulos. Vamos lá? Então, vamos aqui na nossa postila. Aulas 5 e 6, vamos girar. Objetivos das aulas são estabelecer as relações entre ângulos e frações de giros ou volta completa da circunferência. Identificar ângulos associados aos giros e voltas, um quarto de voltas ou ângulo reto, 90 graus, meia volta, ângulo raso, 180 graus e uma volta, 360 graus. Vamos então para as atividades, pessoal. Então, aqui. Observe, analise a imagem de um relógio analógico. Em relação ao ponteiro 12 minutos, considere uma volta inteira, que uma volta inteira dará 360 graus. Então, sim, desculpa, pessoal, para a gente retomar aqui, né, porque ele tinha falado de um quarto de volta, meia volta e uma volta. Então, se eu tenho lá minha circunferência completa. O que que é um quarto de volta? Eu pegar a minha circunferência, dividir em quatro e andar só uma partinha dessa daqui. Então, eu saí daqui e vir para cá, né, um quarto de volta. Desculpa. Então, aqui, ó, eu teria a volta inteira, que é o quê? Os 360 graus. Isso daqui a gente tem que ter sempre em mente, né, uma volta completa é sempre 360 graus. Se eu vou pegar um quarto dela, um quarto de uma volta é fazer essa volta, dividido por quatro. Então, aqui vai ficar, ó, 36. Quantas vezes o 4 cabe dentro do 36? 9, que dá 36 e resta 0. Abaixo esse 0 aqui vai dar 90. Então, para eu sair daqui e vir até aqui, eu tenho 90 graus, ok? Bom, quando eu vou andar meia volta, eu vou andar um quarto mais um quarto, ó, metade, né? Daqui até aqui. Se aqui é 90, aqui também é 90. Juntando tudo vai ficar 180. Então, ó, um quarto de volta equivale a 90 graus. Meia volta equivale a 180 graus. E uma volta equivale a 360 graus. Dito isso, vamos lá para as atividades que ele pede. No relógio número 1, observamos que ele foi dividido em quatro partes. Que fração corresponde cada parte? Ó, se eu pegar uma partinha, ó, daqui até aqui. Vai ser um quarto. Uma parte de quatro. Quantos minutos temos em um quarto de hora? Melhor pergunta. Quantos minutos eu tenho em uma hora primeiro? Em uma hora, eu vou ter 60 minutos. Então, em um quarto de hora, eu tenho que ter um quarto de 60. Então, eu tenho um quarto de 60. Que é o quê? 60 dividido por 4. Então, vamos lá. 60 dividido por 4. Quantas vezes o 4 cabe dentro do 6? Uma vez e resta 2, né? Dá 4. 6 menos 4, 2. Abaixo o zero. Quantas vezes o 4 cabe dentro do 20? 5. Que dá 20 e resta zero. Então, um quarto de hora equivale a 15 minutos. Qual a medida do ângulo formado entre os ponteiros, neste caso? Então, quando dá um quarto de hora, qual vai ser a medida que vai estar entre os ponteiros? Aqui, eu tenho que tomar um cuidado. Então, vamos supor que eu quero começar lá na uma hora. Então, meu ponteiro das horas está no 1, dos minutos vai estar no 12, certo? Isso daqui quando for uma hora. Se passar um quarto de hora, ou seja, for uma hora e 15 minutos, Esse ponteiro aqui já não está mais apontando para o 1, ele já deu uma descida. Então, quando esse ponteiro vem daqui até aqui, que seria 15 minutos, esse ponteiro também desce um pouquinho, certo? Quanto ele desce? Desce um quarto desse pedaço que ele tem que andar em uma hora. Se ele anda daqui até aqui, em uma hora, em 15 minutos, ele andou um quarto disso daqui. E o ponteiro dos minutos vai vir para cá. Depois que eu descobrir aonde vai estar o meu ponteiro da hora, eu venho aqui para denotar o do minuto. Então, vamos lá. Eu tenho lá. Vamos fazer uma regrinha aqui. Tudo isso daqui, meu relógio é dividido em 12 partes. Cada pedacinho desse daqui vai ter quantos graus, né? Bom, tudo tem 360. Se eu dividir por 12, dá por 3, que resta 0 e vem para cá. Então, cada pedacinho desse aqui tem 30. Então, eu tenho que ter um quarto de 30 para saber quanto andou esse ponteiro aqui. Um quarto de 30 é o quê? 30 dividido por 4. Bom, não vai me dar uma conta exata, eu já sei disso, né? Então, quanto eu consigo pôr o 4 dentro do 30? 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28. Dá por 7, que dá 28, sobra 2. Põe a vírgula acrescenta 0, vai dar por 5. Então, ele andou 7 graus e meio. Então, esse ponteirinho aqui, andou 7 graus e meio. E esse daqui, quando for um quarto de hora, tiver passado um quarto de hora, vai estar aqui. Então, 15. Então, aqui tem 30 mais esse pedacinho. Esse pedacinho é o 30 menos o 7,5, né? Então, 30 graus. Menos 7,5 graus e meio é a mesma coisa que 7 graus e 30 minutos. Para eu poder fazer essa pontinha, eu vou ter que tirar daqui, que vai ficar com 29 graus. E aqui, um grau tem 60 minutos. Então, vem para cá 60. 60 menos 30 vai dar 30. E aqui, 9 menos 7 vai dar 2. Então, esse ponteiro aqui, entre os dois ponteiros, eu vou ter 22 graus e 30 minutos. Ou 22 graus e meio, certo? Bom, lembrando que aqui, porque ele pediu entre as duas, entre os dois ponteiros, né? Aqui, desculpa, eu coloquei a resposta no lugar errado. Era na de cima. Era só complemento da outra resposta. Então, gente, como ele pediu entre os dois ponteiros, eu tenho que levar em consideração que ele vai baixar, né? Agora, se eu quiser saber só quantos graus tem no quarto de volta, seria 90, tá? Entre os dois ponteiros, vai ter 22,5 ou 22 graus e 30 minutos. Vamos lá. De uma volta completa, corresponde 360. Então, metade de uma volta vai ser o quê? Metade de 360. Que dá 360 dividido por 2, que é 180, ok? Observe os relógios e acessie com as colunas. Então, esse relógio aqui, ele está com um quarto de volta, certo? Um quarto de volta. Então, esse daqui tem 90 graus, ó. Um quarto de volta. Então, na figura 1, o relógio 1 é o item C. Aqui, ó, daqui até aqui, eu tenho metade do meu relógio, certo? Então, aqui é meia volta. Então, na figura número 2, é a letra A. Aqui, pessoal, eu tenho o quê? Menos de um quarto de volta, né? Ó, porque aqui é um quarto. Ele andou menos de um quarto, né? Aqui, no caso, tem 30 graus. Que a gente acabou de ver que cada espacinho desse daí é 30, né? Então, aqui vai ser o item B. Vamos lá. Rafael e cinco amigos estão caminhando em uma pista circular. Todos partiram do mesmo ponto e estão andando em sentido anti-horário. Beto foi o que caminhou mais, pois deu uma volta completa na pista. Imagine o deslocamento de cada um visto de cima, indicado por ângulo. Escreva a medida em graus da abertura de cada ângulo dado, em cada giro dado. Represente por meio de uma figura a posição dos amigos. Então, aqui, ó, vamos lá. Tenho lá a minha circunferência. O Beto deu uma volta completa. Então, se aqui é o meu ponto inicial, o Beto tá aqui. Porque ele foi, deu uma volta inteira e parou. O B, esse daqui é o amigo A, né? Desculpa, amigo A. O amigo B deu meia volta. Então, se esse é o meu ponto inicial, ó, meia volta vai estar aqui, ó. Meu amigo B. Um quarto de volta, ó, eu tenho que pegar metade da metade, certo? Dividir minha circunferência em quatro partes. Então, meu amigo C vai tá aqui. Três quartos de volta, gente, ó. Um quarto, dois quartos, três quartos aqui, ó. Meu amigo D. Um oitavo. Um oitavo, gente. Eu dividi a minha circunferência em oito partes, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Então, um oitavo vai tá aqui, ó. Três oitavos. Um oitavo, dois oitavos, três oitavos, quatro oitavos. Três oitavos. Tá aqui, ó. Então, esse daqui é o amigo F, ok? Analise cada situação e responda. O ponteiro dos minutos completa uma volta completa quando o ponteiro das horas movimenta um dozeavos do relógio, aqueles trinta graus. Esse movimento corresponde a qual medida do menor ângulo formado? Faço uma representação dos ponteiros, ó. Então, tá aqui a minha circunferência. Que é doze, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez e onze. Então, pra ele andar um, ó. Vamos representar lá uma hora, ó. O ponteiro das horas tá aqui, o ponteiro dos minutos tá aqui. Então, quanto isso representa em graus? Eu tenho trezentos e sessenta graus. É uma volta completa. E ele já me deu aqui, ó. Um dozeavos. Já calculou isso, né? Um dozeavos de trezentos e sessenta, que é trezentos e sessenta dividido por doze, que dá trinta graus. Lembrando que uma hora tem sessenta minutos, um grau tem sessenta minutos e um minuto tem sessenta segundos? Responda. Quando o ponteiro dos minutos gira quarenta e dois graus em relação ao ponteiro das horas, quantos minutos foram registrados? Ó, vamos lá. Vou pegar um desenhinho aqui pronto. Ó, pra andar, ele quer andar quarenta e dois minutos, ó. Quarenta e dois graus, né? Então, ele andou um pedacinho desse, quase metade desse daqui, né, ó. Aqui, a metade teria quinze. Um pouquinho menos da metade aqui. Então, um estaria aqui, o outro estaria aqui, né? Quarenta e dois graus. Quanto que isso vai representar em minutos? Vamos lá. Então, eu sei o quê? Que uma hora, ele anda quantos graus? Trinta graus, certo? E uma hora é a mesma coisa que sessenta minutos, que equivale a trinta graus. Se ele andou quarenta e dois graus, quantos minutos isso daqui vai me dar? Bom, é uma grandeza diretamente proporcional, né, ó. Porque se eu aumento o número de graus, eu também vou estar aumentando. Aumento os graus, eu também vou estar aumentando o número dos minutos. Então, eu vou fazer uma regrinha de três lá. Aqui, eu vou chamar de x, vai ficar trinta vezes x, trinta x. Sessenta vezes quarenta e dois, quarenta e dois vezes sessenta. Abaixo zero, seis vezes dois, dá doze. Seis vezes quatro, vinte e quatro, mais um, vinte e cinco. Isso daqui vai me dar dois mil quinhentos e vinte, ok? Bom, dois mil quinhentos e vinte, o trinta tá multiplicando, vai passar pro outro lado dividir. Então, vai ficar assim, ó. Certo? Posso cortar esses dois zeros e eu vou fazer lá. Duzentos e cinquenta e dois, dividido por três. Quantas vezes o três cabe dentro do vinte e cinco? Três, seis, nove, doze, quinze, dezoito, vinte e um, vinte e quatro. Dá por oito. E aqui dá um. Abaixo aqui, dá por quatro. Então, oitenta e quatro minutos. O que equivale ao quê, ó? Como aqui tem mais de uma hora, vai ficar, se eu tirar sessenta, que é de uma hora, vai ficar uma hora. E menos sessenta, vai sobrar vinte e quatro minutos, ok? Bom, se o ponteiro dos segundos girar cento e oitenta graus, quantos segundos passarão? Então, tem aqui, ó. Hora, minuto e segundo, tá? Meu segundo aqui. Se ele sair daqui, ó, e vir pra cá. Cento e oitenta graus, certo? Ó, saiu daí, desculpa. Deixa eu desenhar de novo aqui. Ó. Aqui tá o ponteiro da hora. Do minuto, que é um pouquinho maior, e do segundo aqui. Então, porque esse do segundo saiu daqui e veio pra cá. Ele andou metade da minha circunferência, certo? Pra ele dar a volta completa, significa que passaram sessenta segundos, ou seja, um minuto, certo? Bom, se ele der meia volta, ó, se em sessenta segundos ele anda trezentos e sessenta graus, em metade, que seria cento e oitenta, ele vai andar x. Então, aqui, ó, daqui pra cá eu dividi por dois. Então, daqui pra cá eu também vou dividir por dois. Então, isso daqui seria x é igual a sessenta, dividido por dois. x é igual a trinta. Então, vai ser trinta segundos. Bom, aqui, gente, se vocês fizessem a multiplicação, trezentos e sessenta vezes x, é igual a sessenta vezes cento e oitenta. Passasse pro outro lado dividindo, isso daqui dividido por trezentos e sessenta, também daria trinta, tá? A mesma coisa. Não tem problema do jeito que vocês vão fazer o procedimento. Os dois dariam a mesma coisa. Bom, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Espero vocês na próxima aula, pessoal. Tchau.